Música Olá, eu sou Carolina Becker e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Neste domingo será realizada a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova em duas fases foi aprovada pelos alunos que ganharam mais tempo de estudo para as questões sobre matemática e ciências da natureza. Os alunos desse cursinho preparatório estão tendo a revisão final antes do Enem. Estou bem ansiosa, nervosa, com um pouco de medo também, mas estou confiante. Para controlar a ansiedade, o cursinho disponibiliza acompanhamento com psicólogo. E nessa reta final, a coordenadora faz uma recomendação aos alunos. Hoje eles ainda podem estudar, fazer mais uma revisãozinha à tarde, amanhã descansar, liberar toda essa ansiedade para se prepararem melhor para a prova no domingo. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é aplicado há 19 anos com a finalidade principal de avaliar o desenvolvimento escolar e acadêmico do aluno e garantir vagas nas universidades públicas e federais. Além de uma rigidez maior na segurança, o exame está sendo aplicado em dois domingos seguidos. O novo modelo de aplicação agradou os alunos. Muito melhor, porque quando era tudo junto, a pressão era maior. Pelo fato de que você tinha que estudar para português, para matemática ao mesmo tempo, isso acarretava muita coisa. Mas agora que é dividido, aí dá mais tempo de estudar e também o nervosismo acalma um pouco. A cada ano cresce o número de universidades que aceitam alunos selecionados no Enem, inclusive no exterior. Estudantes brasileiros podem usar a prova do Enem para ingressar em 18 universidades portuguesas. Os candidatos já sabem disso. E muitos pensam em estudar a Leymar. Na verdade, eu queria muito, né? Estudar fora e tal, conhecer outros países. Isso é uma oportunidade muito boa. Fazer um curso de pós-graduação em outro país garante um diferencial na carreira dos pesquisadores e melhora a qualidade da produção científica brasileira. Para incentivar o intercâmbio de estudantes de mestrado e doutorado, o governo vai investir 300 milhões de reais em 40 projetos de internacionalização de universidades. O programa de estudos de pós-graduação organizado pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vai criar redes de pesquisas internacionais para melhorar a qualidade dos estudos acadêmicos brasileiros. E tudo partindo de iniciativas promovidas pelas próprias instituições. Internacionalização, por outro lado, é fundamental hoje, tanto para ganhar qualidade no ensino como na pesquisa. Isso é o que se observa em todos os países e é o que caracteriza, em última análise, a construção de universidades com inserção internacional de alto nível. Isso que nós pretendemos para as universidades brasileiras. O programa disponibiliza 300 milhões de reais para apoio aos projetos. O início das inscrições será divulgado em edital no mês de dezembro. Para participar da seleção, as instituições de ensino superior devem ter no mínimo quatro programas de pós-graduação e pelo menos dois cursos de doutorado recomendados pela CAPES. Ele é um edital competitivo, quer dizer que as universidades vão estar competindo um contra o outro para uma das 40 vagas que a gente tem para financiamento dentro desse programa. A duração dos projetos deve ser de quatro anos, com início a partir de agosto do ano que vem. Marcos, que é professor e mestre em línguas estrangeiras aplicadas pela Universidade de Lyon 2, na França, disse que o intercâmbio é importante na vida de qualquer profissional. Trouxe áreas e temas do conhecimento que não eram tratados aqui na Universidade de Brasília e, na verdade, até hoje eu sinto um impacto muito positivo dessa experiência que eu tive. Para a diretora de assuntos internacionais da Universidade de Brasília, o programa de pós-graduação da CAPES pode impulsionar a internacionalização das universidades brasileiras. Abrir perspectivas internacionais, visões da pesquisa, da ciência de fora e, principalmente, mudar a cabeça das pessoas no sentido de tolerar novas práticas, aprender novas línguas, novas formas de abordagem da realidade, metodologias, isso, obviamente, enriquece o nosso trabalho interno e a nossa possibilidade de formar, de fato, os nossos futuros pesquisadores e inovar na pesquisa. Você sabia que mais de 80 doenças podem ser tratadas com transplantes de células-tronco presentes no cordão umbilical de recém-nascidos? Para tratar doenças como leucemias, linfomas e anemias graves, há 13 bancos públicos em todo o Brasil que congelam as amostras de sangue umbilical coletadas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, até setembro de 2017, foram preservados mais de 23 mil unidades de cordão umbilical nos bancos públicos do país e cerca de 190 unidades foram utilizadas em transplantes. Essa galerinha animada já está cheia de planos para o futuro. Ela quer ser uma veterinária, que vai ser a maior veterinária do mundo! Laura, Vitória e Guilherme são irmãos. A mãe, Alessandra, não mede esforços para manter essa turminha, além de feliz, saudável. Há seis anos, ela e o marido tomaram uma decisão. Guardar o sangue do cordão umbilical dos filhos em um banco de sangue particular. Então, o obstetra comentou de algumas doenças que estavam sendo pesquisadas, principalmente o diabetes, que estava sendo pesquisada a partir da coleta do cordão umbilical. E como na família do meu esposo tem a questão genética da diabetes, a gente optou em fazer a coleta para ser um eventual problema que ele tivesse, que ele apresentasse, ele tivesse como estar resolvendo, como estar se curando. Além de um investimento inicial, Alessandra desembolsa por ano cerca de 2 mil reais para deixar esse material armazenado. A gente prefere garantir a coleta agora, que no futuro a gente se arrepender por que não ter feito a coleta. Rico em células-tronco essenciais para o transplante de medula óssea, esse material valioso pode tratar mais de 80 doenças, como linfomas, leucemias e anemias graves. Hoje, o congelamento de sangue do cordão umbilical pode ser feito em bancos privados, como é o caso da Alessandra, e também em bancos públicos. A doação em banco público não custa nada para quem doa e nem para quem recebe. Diferente do particular, quem faz a opção por armazenar em um banco público doa material para qualquer pessoa que precisar. No Brasil, existem 13 bancos desse tipo, espalhados por todas as regiões do país. A coleta é feita em maternidades públicas, após a passagem da mãe por uma triagem. Caso a mãe aceite doar o material, a coleta é feita durante o parto. Geralmente, as placentas, a gente sabe que elas são jogadas fora. A princípio, elas não têm serventia para nada. Quando a criança nasce, nas maternidades, as placentas são desprezadas. O que a gente faz? A gente pega essa placenta, faz uma limpeza, uma assepsia do cordão umbilical, e aí, com uma bolsa própria para esse tipo de coleta, é feita a punção da veia umbilical, desse cordão, e por gravidade, esse sangue escorre para dentro da bolsa. As amostras de sangue do cordão umbilical ficam congeladas, e as informações genéticas de cada uma delas são registradas em um arquivo interligado a uma rede de bancos públicos no país e no mundo. Isso significa que uma doação feita em Brasília pode servir para um paciente de qualquer estado do Brasil ou de qualquer outro país. A partir do momento em que houve uma compatibilidade, foi identificada a compatibilidade do cordão com o paciente, o banco é acionado. Se for Brasília, é o Banco de Brasília, se for no Pará, é no Banco de Pará, enfim. E esse transporte dessa unidade até o centro transplantador, o próprio Redome também ele gerencia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.